Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Mais um vídeo do canal RBT Motovlog Falamos aí diretamente de Manaus, Amazonas Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam Estamos aqui na Avenida das Torres Partindo no rumo do Coroado O bairro Coroadão, galera Bom rapaziada, tudo de boa, tudo tranquilo Firmeza, de boa na lagoa Firmando no busão E firme e forte que nem prego na manteiga Que meu amigo Rony Meu amigo Rony que fala isso Firme e forte que nem prego na manteiga E é isso aí, né? Bom, galera, todas as histórias pra cantar, tanta coisa pra falar, tanta loucura pra dizer Mas o que eu tenho a falar é o seguinte, rapaziada Galera, Manaus tá com um clima tenso Entendeu? População manauara Tá com um clima tenso Lá em Manaus tá acontecendo umas paradas meio doidas aí Que a gente tem ficado preocupado até pra sair, né? E a gente fica meio atribulado, né? Meio preocupado Pra vocês terem uma ideia, ai! Pra vocês terem uma ideia Eu achava que todos esses boatos que estavam acontecendo aí era papo, né? Era só migué Mas não, velho Pra vocês terem uma ideia É um amigo da minha irmã Meu cunhado lá Conhecido Faleceu Nessa brincadeira que tá acontecendo aí em Manaus Tem umas facções meio loucas aqui em Manaus Que resolveram Entrar em confronto com a polícia Polícia contra a facção O negócio tá meio tenso E os caras tão botando pra matar todo mundo E aí ninguém tá entendendo mais nada O que que tá acontecendo, né? Nossa cidadezinha aqui De um pouco mais de 2 milhões de habitantes O negócio tá tenso Só de sexta-feira até domingo Foi mais de 25 pessoas assassinadas, velho Sendo que na sexta-feira Chegou a ser 20 Só na sexta-feira o negócio foi tenso E aí a gente fica um pouco preocupado Em até sair pras ruas, né, cara Com medo aí de alguma represália Sei lá, alguma coisa parecida Eu não sei que guarda nesses caras Não sei que caixa d'água esses caras Têm na cabeça, velho Ai, meu Deus do céu Quando eu vi já era Foi mal E a gente fica um pouco preocupado Com essa situação toda Porque é tenso, mano Não é fácil, não Entendeu? Não é assim, não Não é assim, não Não pensa que sei o que é, não A parada é meio sinistra Domingo morreu segurança aqui no Duimpo E o negócio não tá fácil A gente fica um pouco até preocupado, né Em poder andar pelas ruas Passear, chamar a esposa Pegar o filho, dar uma volta Por causa dessa loucura toda O correto é deixar a poeira baixar E seguir, né, velho Mas aí a gente vai com fé em Deus, né, galera A gente vai pedindo proteção de Deus Pedindo que os anjos de Deus Nos acompanhem onde a gente for Para que nenhum mal possa suceder sobre nossas vidas É o que a gente pede mesmo de Deus Olha o carro do Smurf É o carro do papai Smurf, esse aqui Esse é muita onda, velho Esse carro é adesivado Ele pintou na base da... Ai, caramba É adesivado esse carro Ele pintou foi... Na base da... Do pincel Caramba, que onda, velho Pelo menos isso aí Dá para a gente descontrair um pouco Mas é isso aí, rapaziada Entendeu? Infelizmente isso acontece em todas as cidades, né Essas loucuras aí que estão acontecendo aqui em Manaus Infelizmente, né, velho Não era para acontecer, não Era para todo mundo viver uma vida de boa Mas... Como diz meu pai Existe Deus e existe o diabo Existe o bem e existe o mal Entendeu? Não tem para onde correr Só cabe a nós Ter saindo Deus e seguir em frente Para que nós possamos aí ter uma vida mais saudável Não é verdade, rapaziada? Então é isso aí É um videozinho rápido Né? Ah! E a introdução do canal, ficou boa? Ficou legal? É, é Aí eu dou os méritos para minha linda e maravilhosa esposa Ela que fez a parada, velho Ficou muito top Eu só fiz procurar mesmo a música A música eu tive que procurar a música que fosse a minha cara E a introdução ficou top Ficou massa Mas é isso aí Vamos finalizando o video por aqui Peço que Deus abençoe cada um de vocês